Bom dia pastores, a paz do Senhor a todos pastores, aqui quem fala é o Minho de Paulistana Pastores, eu estou só comentando aqui hoje, só lembrando que o rapaz Carlos Alberto Só para relembrar que o Carlos Alberto fez com minha família, não é coisa que um cristão faça com ninguém E hoje o que eu vejo, ele fala em família, a família dele, nos filhos dele E ele não lembra que ele acabou com uma família, acabou com um casamento de mais de 15 anos E hoje fica-se falando de família, de bem-vivedo, que uma família é importante Agora não lembra que ele destruiu uma, destruiu para sempre Destruiu uma família, um casamento Hoje os meus filhos vivem sofrendo em Petrolina, morando com a minha ex-mulher Com a mãe deles, eu moro em Paulistana, a distância de quase 200 quilômetros Passa mais de 20 dias, 15, 20 dias para encontrá-lo Quer dizer, o sofrimento de uma família, de um filho tão ligado ao pai Um pai tão presente como eu sempre fui, sempre estava com eles E hoje ficar tão distante assim Não é fácil, pastores Agora no feriadão, fui pegar eles, no feriado de Semana Santa Trouxe para Paulistana, passou os dias comigo Quando eu volto para deixar, é a maior tristeza Maior tristeza Saber que o pai só vai deixar e volta Quando você para para deixar As lágrimas começam a escorrer Os olhos de todos E de mim mesmo Vendo aquilo acontecer Coisa que a gente nunca imaginava que poderia acontecer E hoje está destruído para sempre Os filhos ficam chorando O pai fica chorando Volta E a tristeza Acompanha Comigo e fica com eles Hoje a minha filha de 6 anos De 10 anos Que completou agora Está com problema Até acompanhamento agora Com o psicólogo O pessoal da escola Pediram Porque ela vive chorando pelos cantos Triste Não fala nada E de repente Está chorando E a gente procura o que está acontecendo E não fala Não diz nada O outro filho Que não é o meu O que está completando 6 anos agora O mais novo Que não é meu filho É filho dele Que foi feito o DNA Já está com 3 anos estudando Agora Agora o colégio mandou chamar A mãe dele Para ir lá Porque ele está Como ele é autista É uma pessoa especial Ele está Agressivo Muito agressivo Agressivo demais Agressivo com os colegas Com as professoras Ele era uma pessoa bem educada E ficou agressivo Fala palavrões O professor mandou chamar Pela primeira vez Já tem 3 anos que ele estuda E agora As professoras Chamaram pela primeira vez Chamaram a mãe dele Para tomar providência Procurar outros especialistas Mais uns especialistas Para cuidar dele Porque ele já vem Sendo cuidado Um especialista de Petrolina E de Juazeiro da Bahia Chamando para tomar providência Porque ele não está normal Ele era muito apegado a mim Dormia comigo Muito apegado Imagine hoje Como é que ele está sentindo Minha falta Passa uma semana Duas, três semanas Sem me ver Sem estar presente Ele sabe que tem alguma coisa De anormal E por isso Está acontecendo Essas coisas E o Carlos Albertes Esse cara Maligno Que só pensa No umbigo dele Na fama No dinheiro Fala em família Ele não lembra Que ele destruiu Uma família Para sempre Mas A justiça de Deus Não falha Isso O que ele plantou Um dia ele vai colher Com certeza Deus é amor Mas Deus é justiça Deus é justiça Deus é justiça A traição A covardia Que ele fez Não só foi comigo Não só foi comigo Foi com a igreja de Paulo Estana Com a igreja de Picos Com os irmãos Com as irmãs Com todos Que acreditavam Que ele era um homem de Deus Pregavam uma coisa Em cima do púlpito E vivendo outra Vivendo o adultério A traição Na covardia Na mentira Mentindo Mente Mente Até hoje Vive na mentira E não pediu perdão A Deus Não se arrependeu Dos seus pecados É interessante E fala ainda Em família Fala ainda Em homem Em ser um servo De Deus Misericórdia Meu pai Pastores Estou só mandando Relembrando O que aconteceu E que Que tenha Que Deus Coloque no coração De todos os pastores A verdadeira A verdadeira Justiça O amor A retidão E que cuide Direitinho Desse caso Para que não venha Acontecer Outras vezes Com outras pessoas Que venha destruir Outras famílias Outros lares Outros casamentos Que a paz Seja convosco Fica todos Na paz de Deus Não pastor E ainda Além da consideração Seu pastor Da minha igreja Meu vizinho De frente aqui Que eu moro De frente à igreja De frente à casa Pastoral Onde aconteceu Os adultérios Deles Aí A partir de 2018 Foram Foram Para a chácara Começaram a se adulterar Na minha chácara Vizinho No açude Paulistana Que era lá Onde a gente Onde fazia Os batismos Dos irmãos Da igreja Eu fui batizado Lá na chácara Lá No açude Os irmãos da igreja Todo ano Os batismos Eram lá E eles Prostituindo lá Também Iam para lá Para se prostituir Para adulterar Onde a gente Também Fazia os batismos Dos irmãos Tinha casamento Dos irmãos Era lá Aniversário Dos irmãos A gente fazia lá Quer dizer Sempre eu estava Fazendo churrasco Lá Ele era convidado Ele A família dele Quer dizer A consideração Era o meu pastor Era o pastor Da igreja Quer dizer Uma pessoa De consideração Que eu te considerava Muito Ele mandava Me chamava Era de meu irmão Meu filho Era Mandava As mensagens Para mim No No facebook Do posto Chamava de Era Tem irmão Que é mais Tem amigo Que é mais chegado Do que irmão Meu filho Era Quer dizer Me parabenizava Nos meus aniversários Chamava meu filho Meu irmão Quer dizer Só falsidade E a traição Quer dizer Me apunhalando Pelas costas Mas ela Eu dou graças A Deus Eu agradeço Com tudo Que aconteceu Eu agradeço A Deus De estar vivo Eles poderiam ter tirado Minha vida Ter tirado Minha vida Ter armado Uma cilada E ter mandado A cabo Da minha vida Pastor E ficaria aí Os dois Junto Continuar No adultério O triângulo amoroso Poderia ter feito Isso aí Eu falei isso Para ela De vocês pensarem Em acabar Com minha vida Ela disse que não Que nunca pensou isso Mas eu não duvido nada Ela estava cego Cego Do pecado Eu não duvido nada Só Deus Para livrar Só Deus Ele viajava comigo Eu viajava com ele Me chamava para viajar E quando eu ia para a cidade vizinha aqui Que eu tenho postos Ele sempre me procurava Para ir comigo Para visitar Os outros pastores Na cidade vizinha De Acãoã Betânia Campo Alegre de Lourdes Queimada Nova Tudo a gente andava Lago do Barro São Francisco de Assis Tudo a gente andava Visitar os pastores Da região todinha Quer dizer Uma pessoa Sabe da minha vida Conhecia meus passos Tudo Só Deus Para ter me livrado Aqueles dois Podiam ter mandado Me matar Mas Deus é bom Deus me livrou E eu agradeço a Deus Com tudo que aconteceu Mas eu agradeço a Deus Por estar vivo Pastor Eu agradeço a Deus Por estar vivo Por estar vivo Por ter me livrado Do laço Do passarinho Do inimigo Ter Dessas pessoas Dessas duas pessoas Que vim me traindo Mas Deus é maravilhoso Deus me livrou E Deus mostrou Quem são E mostrou Para todos Para ver A limpeza É a limpeza Que Deus está fazendo Dentro da igreja É uma limpeza Desses homens mal Esse homem mal Essa mulher mal Que vive dentro da igreja Fingindo Fingindo de cristão De homem E mulher de Deus Essa é a realidade Mas meu casamento Já acabou Minha família Hoje Imagino Hoje eu Não tenho mais Minha família Hoje é distante de mim Nunca posso Nunca estou mais Nunca te reunir Poderíamos mais reunir Eu Eles E a mãe deles Mas Porque acabou O casamento já acabou Já pediu o divórcio O advogado já preparou Já deu a entrada Deve Sair o mais rápido possível E peço a Deus Que me guia No caminho dele Na Na palavra E Me fortaleça Para eu nunca desviar Do caminho de Cristo Porque Deus é bom Justo e perfeito Só Deus Que é nosso Verdadeiro amigo Verdadeiro amigo Só Deus Pois é Boa tarde Fique na paz Pastor Fique na paz De Deus Oi irmão Paz do Senhor Irmão Mandaram uns vídeos Para mim Está aí De picos É De um mentiroso Que vivem Falando mal De pastores Da convenção Pastores Das regiões Vizinhas Pastores de picos Fala Fala que eles Estão Perseguindo Ele Mas que mentira Absurda Irmão Um homem desse Um homem mentiroso Adúltero Ainda tem coragem E audácia De falar Dos homens Temente a Deus Dos homens Que gostam De pregar Palavras Homens que Usam A palavra de Deus Para pregar Para os seus Rebanhos Homens Tementes A Deus E ele Audacioso Imoral Adúltero Mentiroso Sujo Fica Criando Confusão E questão Tentando Confundir A mente Dos Irmãos De picos Isso é uma Vergonha Aqui em Paulistano Irmão Todos São Hoje Todos que Conheceram Um indivíduo Desse aí Tem ódio Não é só Os evangélicos Não Que tem Abominação Por um cara Mentiroso Adúltero E tem mais Irmão Uma pessoa Que não Confessa Os seus Pecados Continua Mentindo Sendo usado Pelo diabo Porque Todos nós Sabemos Que o cair É do homem Mas o levantar É de Deus Ele cai Tá na lama Como os porcos Na lama Sujo E falando mal Dos homens Temente a Deus Os homens Que servem o Deus Altíssimo Deus verdadeiro Isso é uma Vergonha É uma Vergonha Hoje é repúdio Das igrejas Dos outros Estados Aqui Ver uma pessoa Dessa Tentando Sujar O nome Dos homens Verdadeiros Homens de Deus Que são pastores Temente a Deus Presbíteros Diactos Missionários Obreiros É interessante Ainda vive E se escondendo Atrás da mentira Porque ela é um Um filho Quem vive Atrás da mentira Quem vive Mentindo Nós sabemos Como está Escrito em João É o filho Do diabo Porque a mentira É do diabo Nós sabemos Dessa E ele vive Satisfazendo O diabo Mentindo Adulterando Escondendo Por trás Da mentira Isso é uma Vergonha Eu fico triste Quando eu vejo Uma coisa Dessa acontecer Tentando Enganar Falar mal Esculhambar Com o nome Da igreja O nome Dos homens Temente a Deus Homens Verdadeiros Que servem a Deus Não por interesse Não por interesse Como nós sabemos Como está escrito Em Timóteo Nós estamos passando Nos tempos Trabalhosos Que aos últimos dias Tempos Trabalhosos Porque homens Amantes De si mesmo Avarentos Soberbo Ingrato Profano Orgulhoso Mais amigo Dos deleites Do que amigo De Deus É o que acontece Com Essa pessoa Que eu tenho Que Deus Tem a misericórdia Dele Porque ele está Afrontando Não é os homens Ele está afrontando E a Deus Tentando Jogar Lama Sujar O nome Das pessoas Temente a Deus Dos verdadeiros Cristãos Homem que serve A Deus Por amor Uns homens Temente E ele é um Caído Mentiroso E adúltero E fica tentando Manchar Manchar o nome Dos irmãos Da igreja Da igreja Que é o corpo De Cristo Isso é uma vergonha Ainda fala Em perseguição Que esses homens Andam perseguindo ele Que mentira absurda O cara vive Na lama Na lama Com mentira Com adultério E ainda Diz que os outros Estão perseguindo É interessante É interessante Mesmo É inversão Inversão De valores Invertindo O que está errado Dizendo que está certo E os que são certo Que querem limpeza Na igreja Como Cristo quer Como Cristo faz Uma limpeza Que está fazendo Aí uma pessoa Dessa ainda Se chama Ainda E vive No meio Dos evangélicos Não se arrepende Não pede misericórdia A Deus Não pede perdão A igreja Não pede perdão A Deus A Deus A os pastores Que pecou Que errou Que caiu Não É soberbo Soberbo Ganancioso E orgulhoso Isso é uma vergonha E fala Que a família Fala que a família dele Está Sofrendo muito E a minha família Irmã Imagine A minha família Ela acabou Destruiu A minha família Um casamento De mais de 15 anos De mais de 15 anos Destruiu Destruiu A minha família Hoje meus filhos Vivem Fora Vivem distante De mim Eu só vejo Em 15 20 dias 22 dias Quer dizer Acabou uma família Uma família Que Deus uniu E ele acabou Destruiu Uma dutra Desse Tem mais Com essa De separação O filho O filho Que é dele Está regredindo Porque ele é autista Está regredindo Eu fiquei sabendo Na semana A psicóloga Que ele é acompanhado Pelas psicólogas Em Petrolina E em Juazeiro O plano não cobre Tudo Tem que fazer Com a psicóloga De Juazeiro Que é uma das melhores Do Nordeste E ela Falou que Regrediu Ele regrediu Por quê? Por causa da separação Esses dois meses Três meses Já Pela ausência A ausência A minha ausência Ele não entende E ele está sofrendo muito Como todos nós Está sofrendo muito E aí Ele é um canalha Fica escondendo Não faz o DNA Por que Que ele não faz o DNA? Porque É Eles Não querem Ser Desmascarados 100% Pra ter o papel Pra jogar Pra mostrar Pra todos Ele não quer Aí fica Se escondendo Atrás da mentira E mentindo Pros irmãos de Picos Irmão Saia do caminho Não saia do caminho Da verdade de Cristo Não vai ouvir Palavra de homens Que são falsos Mentirosos E perversos Fique no caminho De Cristo Caminho verdadeiro Que leva Pra o céu Eu estou sabendo Mandando Mandando pra mim Já mandaram Esses vídeos De Picos Que a igreja Estava sofrendo muito É o sofrimento Geral Porque Nós Eu Minha família Meus pais Meus tios Todos estão sofrendo Com isso Imagina Não sou eu não Meus filhos Meus pais Meus tios Meus irmãos Todos nós Estamos sofrendo Por um canalha Desse que veio pra cá Destruir Acabar com minha família Acabar com minha família Mas Deus Está no controle De tudo E Deus Está vendo tudo Ele esconde Está escondendo De nós Ser humano Mas não esconde De Deus Não esconde De Deus Eu fico indignado Irmão Quando eu começo A falar Irmã Que Deus Nos abençoe E tenha misericórdia De todos nós Em nome de Jesus Irmã